Música Opa, opa, vamos fazer um pouco diferente, dessa vez eu vou aqui comentar um pouco fazendo essa criação Vou tentar fazer o Nappa na Forma Super Saiyan 3 seguindo o visual do Dragon Ball Heroes Bom, como vocês já viram aqui o Nappa, já criei algumas vezes aqui no canal, então é bem simples né, bigode e careca Coisa bem simples, nada muito diferente Vamos lá para as partes das roupas, também o traje nada muito especial, apenas o traje do próprio Nappa e o Scouter azul Também nada muito diferente, uma criação bem simples e fácil de fazer Música Os ataques são os mesmos também do Nappa, tudo certinho, só adicionei o Super Saiyan E agora antes de mostrar para vocês o Nappa Super Saiyan 3, eu tenho que ir rapidinho no início do modo história, então aguardem um pouquinho Música Agora chegou o momento, estou aqui no modo treinamento, e para fazer um certo suspense, vamos transformar o Nappa D e o Super Saiyan 1 até chegar no 3 Então vamos lá no Super Saiyan 1 Super Saiyan 2 Super Saiyan 2 Nada muito diferente até agora, então transformação bem básica, nada muito diferente, bem ok E agora chegou o grande momento né, vamos fazer o Nappa se transformar em Super Saiyan 3 Então vamos lá em 3, 2 ou 1, vamos lá É, eu acho que não deu muito certo né, o Zinoverse ele faz meio que magia para crescer cabelo, mesmo careca Realmente não tem como fazer o Nappa Super Saiyan 3 seguindo o visual do Dragon Ball Heroes Foi uma tentativa minha, mas infelizmente o Zinoverse não ajudou Seria bem legal se apenas o bigode crescer, seria bem interessante Mas não deu muito certo, nem o Nappa customizável como mestre, tem como colocar o Super Saiyan 3, ele só vira apenas o 1 Então é uma pena que não dá para fazer ele na forma do Super Saiyan 3 Dá para fazer uma improvisada, só que o problema é o bigode em si né Mas basicamente é isso pessoal, fiz aqui uma brincadeira só para tentar fazer o Nappa, mas não deu muito certo Mesma coisa se eu tentar fazer com o Raditz, que ele tem um baita cabelão né, o Super Saiyan 3 do Raditz é muito maior ainda o cabelo Mas enfim pessoal, vejam aí uma luta do Nappa, como sempre eu coloco nas criações de personagem E é isso galera, se bem que eu até gosto mais do personagem com esse cabelão do Super Saiyan 3 do que essa forma aí do bigodão Mas enfim pessoal, basicamente é isso, valeu e até a próxima Mas enfim pessoal, basicamente é isso, valeu e até a próxima Mas enfim pessoal, basicamente é isso, valeu e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintal